Eu acho que a universidade, ela é um caminho, assim, ela é um meio e ela abre, assim, as janelas do pensamento, assim, né? Isso foi o que aconteceu comigo, porque eu era apaixonada por cinema, mas eu não tinha noção dos autores, dos livros, assim, as referências, né? Que são super importantes. Então, a universidade, ela tá aí pra isso, pra te dar esse caminho, né? Agora, o percurso é cada um que tem que seguir o seu e ver qual que você, o que mais se encaixa, sabe? Mas a sua experiência com a sua universidade, ela era mais teórica ou também tinha muita aula prática? Vocês tinham muita oportunidade de experienciar isso ali em campo? Ela tem esse equilíbrio, né? Ela tem a parte teórica, que é fundamental, e a parte prática. Mas eu gosto mais da prática, assim, eu acho que tem que ler, tem que conhecer, né? O conhecimento é importante, mas se você não fizer, não vai adiantar. Então, assim, quanto mais você faz cinema, mais você vai saber de cinema e você vai ter autonomia, mais domínio, entendeu? Isso eu acho que é o mais importante, você ter domínio no que você faz, independente da área do que você quer fazer, se é direção, se é roteiro, se é câmera, se é assistente de diretor, o que seja. Então, você tem que ter domínio, tem que saber o que tá fazendo, assim. Eu acho que o cinema é você ter essa postura, é mais a postura decisiva, assim, de saber fazer as escolhas, né? E essa galera que tá saindo da universidade, você acha que eles estão encarando como o mercado de trabalho? E como é que o mercado de trabalho encara esses novos trabalhadores? Eu, na verdade, eu nunca fiz cinema como, assim, dentro da universidade, pra mim, os filmes que eu tava fazendo nunca foram exercícios. Então, pra mim, se foi o filme, eu quero, é um filme que tem que fazer, então vamos fazer um filme, não um exercício de filme. Então, assim, eu acho que depende muito da postura também do aluno. Começar, dentro da universidade, a encarar aquilo como algo sério, como um trabalho, como um caminho que já tá fazendo ali dentro. E, assim, o mercado, o mercado é um mercado como qualquer outro, em qualquer área. Então, você tem que saber que é difícil, mas qualquer área vai ser difícil. Saber fazer as escolhas do que você quer, se você quer seguir um caminho mais pra televisão, um caminho mais autoral. Então, tem que saber os limites, né? Aquilo que pode ser que tenha um formato que vai ter um retorno mais imediato e outro que não vai ter esse retorno tão rápido. Então, assim, depende das escolhas, dos caminhos, eu não tenho medo, assim. Eu gosto de experimentar, de fazer o que dá na telha, assim. Eu quero fazer esse filme, eu quero fazer aquilo ali, eu vou fazer independente dos retornos, né? Mas, lógico que é difícil você viver assim. Não sei, até hoje, estou aí, né? Estou sobrevivendo, mas não da forma que eu gostaria ainda que fosse, mas é o início. A gente tem que entender que todo início é difícil, de qualquer coisa vai ser difícil. Mas, a gente faz... Eu faço porque eu gosto, então tem que fazer o que gosta. Eu faço porque eu gosto, então tem que fazer o que gosta.